Olá, eu sou o Carlos Oliveira da empresa Acos Treinamentos e através desse vídeo eu vou estar mostrando como é feita a contratação do Google Workspace for Education. Ok? Plano exclusivo para instituições de ensino, os planos empresariais voltados para empresas já é uma outra categoria que eu já comentei em vídeos anteriores. Ok? Então, inicialmente a minha empresa hoje é parceira Google tanto na revenda de produtos para empresas, que é o Workspace, como produtos para instituições de ensino, que seria da categoria do Google for Education. Indo diretamente para o site do for Education, que também eu tenho que falar para você em qual o momento exato que você tem que entrar em contato com a revenda. Porque inicialmente você faz todo o processo sozinho, você entra em contato com o revendedor, nesse caso entraria em contato comigo se você quiser auxílio no processo de contratação inicial, em que eu posso estar fazendo todo o encaminhamento, explicando como é feito o cadastro, quais são os passos a seguir, até você ter a plataforma habilitada e funcionando para aquisição futura de planos pagos. Então agora eu vou mostrar a contratação inicial que você deve executar. Então no próprio site do for Education, vou deixar o link na descrição desse vídeo, você vai ver aqui a primeira opção, no caso o Google for Education Fundamentals, que seria o plano básico ou plano de entrada, como você queira chamar. Esse plano para fazer a contratação, você não precisa de auxílio. Você, diretor da instituição ou responsável por essa parte de contratação de plano, você vai vir aqui em Comece a Usar Gratuitamente, pois esse plano de entrada é gratuito. Ele informa que você vai ter um teste de 30 dias. Esses 30 dias são apenas para que eles possam ter um prazo para fazer a validação dos dados da sua empresa, no caso da sua instituição de ensino, e verificar se ela está dentro dos requisitos básicos para a contratação dos serviços. Quando você clicar aqui em Próxima, ele vai falar qual a categoria a sua instituição tem que estar enquadrada para poder fazer essa contratação. Você tem que ser uma instituição de ensino fundamental ou médio, ou uma instituição de ensino superior. O ensino superior inclui faculdades, escola técnica e cursos de pós-graduação. Atualmente, os planos do For Education não estão acessíveis às instituições de ensino profissionalizante ou cursos livres. Apenas essas categorias. Se você for uma instituição que não está enquadrada aqui, você teria que fazer a contratação do Google Workspace Empresarial, que aí tem as versões Business e as versões Enterprise. Então, feito o cadastro, você vai receber e-mails de confirmação para ativação do plano, você vai ter acesso ao painel do administrador e todas as ferramentas que o plano gratuito disponibiliza. Se você tiver com dúvidas sobre quais são essas ferramentas no próprio site Workspace, você vai apenas ir um pouco mais abaixo e você vai poder fazer a comparação de todas as ferramentas disponíveis nos quatro planos. Então, atualmente, como já foi dito, o Education Fundamentals é o que você inicia. É um plano gratuito. Você analisa se as ferramentas que ele possui estão de acordo com a necessidade da instituição. Caso não estejam, aí você vai e analisa as características dos três outros planos que estão disponíveis. No caso, os três são versões pagas. Inicialmente, o Education Standard é mais voltado para a parte de análise do que está ocorrendo dentro da instituição. Assim, ele dá uma prévia do que ele tem. Então, o Standard é mais para controle e recursos avançados de análise e segurança. Se você tiver dúvida sobre o que seria isso, embaixo ele informa. Ele tem uma central de segurança para evitar, identificar e corrigir ameaças de forma proativa. Ele tem gerenciamento avançado, dispositivo e aplicativos e outras mais ferramentas para análise. Já o plano de ensino e aprendizagem, que seria o segundo plano, ele já é mais para os professores. Então, esse aqui já seria o plano mais voltado para a parte de ensino. Então, é o que ele diz. Ele vai ter a possibilidade de ter reuniões para até 250 participantes. Então, aqui ele já está bem mais otimizado em relação ao Google Meet. Ele tem a possibilidade de uma transmissão ao vivo para até 10 mil visualizações no seu domínio. Tem ferramentas de engajamento, complementos do sala de aula, número ilimitado de relatórios. E tem também o Education Plus. O Education Plus, ele já aborda a característica de todos os outros três anteriores. Então, ele seria o plano mais avançado. Você vai ter tudo disponível para fazer o gerenciamento das aulas, fazer o gerenciamento de pessoas. E fazer também a análise de como esses recursos estão sendo utilizados. Então, outra diferença em relação à contratação do plano pago. É que tanto o Standard como o Plus, você só contrata eles com base na totalidade de pessoas que estão na sua instituição. Então, isso contando professores, funcionários, alunos. Então, o orçamento, ele é feito com base no total. No entanto, se você quiser apenas otimizar as ferramentas para os professores, você estaria contratando o plano de ensino e aprendizagem. Porque aqui você pode, por exemplo, Ah, eu tenho 100 professores no meu quadro e eu quero apenas dar um upgrade na conta desses professores para eles terem mais ferramentas acessíveis para as suas aulas. Então, aqui você consegue contratar apenas para um número limitado de pessoas. Ou seja, apenas para os professores. Ah, Carlos, quer dizer que, no caso, se eu contratar esse plano, eu vou ter as licenças que estavam no gratuito? Não, é que você provavelmente se contratou fora do queixo para, inicialmente, utilizar o domínio da escola para que cada aluno, cada aluno, professor ou colaborador da sua instituição de ensino, tenha aquele e-mail já com o domínio da escola. Então, quando você contrata o plano de ensino e aprendizagem, você vai estar apenas atualizando as características, no caso, as ferramentas de algumas contas, que, no caso, seriam as contas para os professores. Então, eles vão ter ferramentas mais avançadas, enquanto as demais contas, as demais licenças, serão ainda características do plano gratuito. Então, é só uma atualização. Então, aqui já tem aquela dúvida. Ah, eu posso contratar apenas para os meus professores? Sim, mas apenas nessa categoria de plano, que é o plano de atualização de ensino e aprendizagem. Ok? Então, em relação a comparações, se você quiser comparar só aqui no próprio site, o link, como falei, vai estar na descrição do vídeo. Aqui você vai poder ver as características de cada um deles e analisar melhor quais as ferramentas vocês querem implantar dentro da sua instituição. Ok? Então, aqui em relação ao MIT. O MIT, que é uma das ferramentas que hoje é muito buscada nas escolas. Então, o plano gratuito, ele só tem a capacidade de 100 participantes, assim como o standard. Já o plano de ensino e aprendizagem, ele tem a capacidade para 250 participantes, assim como o Education Plus. Em relação ao armazenamento dessas reuniões, que atualmente, algumas contas, quando grava a reunião no MIT, ela salva automaticamente uma pasta do Drive. No plano gratuito, isso vai estar disponível apenas até o dia 9 de janeiro de 2022. Assim, para as instituições que estão no standard, também só vai estar disponível até o dia 9 de janeiro de 2022. O plano de ensino e aprendizagem não vai perder as características, assim como o Education Plus. As demais ferramentas, todos eles têm controle de moderação, opção de levantar a mão, louça interativa, plano de fundo personalizado. Agora, a possibilidade de criação de enquetes só está disponível no plano de ensino e no Education Plus, assim como salas temáticas, controle de participação e o cancelamento de ruído. Então, tudo aqui são características do Google Meet nas versões pagas. E aqui você consegue ver que o plano básico tem uma certa limitação, assim como o plano standard também. Então, aquele detalhe que eu falei no começo do vídeo. Carlos, em que momento eu entro em contato com você para fazer a contratação do plano Pag? Inicialmente, como eu falei, você faz o cadastro na versão gratuita. Passou pelo processo de aprovação, que eles dão uma média de 15 dias, mas está ocorrendo muito rápido atualmente. Então, já teve casos que em 24 horas a escola já recebeu a resposta de aprovação, já foi incluído no plano Fundamentals, já podia fazer a contratação do plano Pag. Então, inicialmente, o que eu preciso é que você seja aprovado num plano gratuito. A partir do momento que você foi aprovado, aí você entra em contato, informa qual categoria de plano você quer contratar, se é plano só para professores ou plano que engloba todos os participantes da instituição, como professores e alunos, ou você quer atualizar todas as contas ou apenas as contas dos professores. Feito isso, você me informa a quantidade de licenças que você deseja adquirir, eu faço uma simulação. O plano de ensino-aprendizagem, se for essa sua escolha, eu consigo ativá-lo na hora. A gente só vê o orçamento, vê quanto vai custar para a empresa habilitar, no caso, esse plano. E, a partir da confirmação, você já consegue atualizar as contas dos professores. Aqui, já é necessário uma análise da Google para aprovação da proposta. Assim que eles fizerem a análise e aprovarem a proposta da contratação do Education Plus, os serviços já são disponibilizados e todas as contas já são atualizadas. Então, é isso. Ficou interessado? Inicialmente, faça o cadastro no Education. Ah, cá, sou com dúvida aqui no processo de contratação. Me manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Aqui no meu site, você tem a parte de contato. O contato, ele tem aqui, como você pode falar comigo aqui no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp, tá? Se quiser, se preferir, me mandar um e-mail. Esse e-mail aqui não está atualizado, tem um .br onde eu vou atualizar. Ou você pode ligar para esse número aqui para falar diretamente comigo. Ok? Então, é isso. Espero que tenha ficado tudo claro. Se desejar fazer a contratação do plano ou tirar dúvidas, pode entrar em contato que eu vou estar respondendo assim que possível. Até mais. Tchau. 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 Tchau.